Pô, Japão, China, quem conhece esse lugar, não é melhor ir pra Europa, não folga aquele negócio de Europa na sua cabeça? Aí quando surgiu esse negócio, quando surgiu a proposta de vir pra China, o professor Oswaldo pegou e falou pra mim, Elks, eu queria levar você pra China, porque eu acho que você encaixa no futebol chinês, que ele tinha recebido uma proposta do Shandong Nenks. Aí quando eu cheguei aqui, eu vim conhecer o Shandong, que eu não conhecia, mas ele falou, eu recebi uma proposta do Shandong, mas eu não sabia. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar com o Marcelo Lippe, no Guanzu, vai dar certo. Aí, Lourenço, sério, quando eu acertei com o Guanzu, né, aí minha mãe falou, Elks, ela entrou no Globo.com, naquela época minha mãe já tava com o celularzinho, já entrava na internet, ou era no notebook. Ela falou, meu filho, você viu como tá frio lá na China? Menos 43. Eu olhei assim pra ela, como assim, mãe? Menos 43? Ela, tu tem certeza que tu vai mesmo? E a cidade é Rabin. Ela viu outra cidade, ela viu outra cidade. Naquela época aí eu falei... Eu achei assim, em Paraná, em Celsius, né, não é possível. Ela viu outra cidade, com o calor do nada. Eu falei, mãe, menos 43. Menos 43? É, porque tava ali no Globo.com. Tô indo pra China ou pra Rússia? É. Aí eu falei, caraca, e agora? Eu já assinei o contrato, tem que ir. É, Oscar, foi engraçado que no dia do... Chegou lá de três casacos. Não, eu vou chegar lá. Aí, quando... Quando eu tô no aeroporto em São Paulo, sabe, assim, tipo assim, eu vim com... O Muriqui ia sair do Rio, ia pra... Ia... Rio, Dubai, Dubai e Guanzu. Aí eu ia sair de São Paulo, Catar. Eu vim pela Catar. São Paulo, Catar, Guanzhou. Aí a gente chegou lá no aeroporto, lá com o celular carregando, né, porque, tipo assim, eu saí do Brasil no dia 2 ou dia 3 de janeiro. Aí, quando eu tô no aeroporto, eu passo o Anderson Martins, que ele já tinha acertado. Ele, na época do Vasco, que foi campeão da Copa do Brasil em 2011, eu acho. Ele acertou com o time do Catar. Aí, tipo assim, ele me chamou, ele falou... Oxe, o que ele tá fazendo aqui? Tá perdido? Eu falei, então, tu tá indo pra onde? Ele tá indo pro Catar, tô voltando. Ele falou, ah, então a gente deve ir junto, né? Porque eu nunca tinha feito uma viagem internacional, assim, tipo... Aí eu ia encontrar com um rapaz que ia... Que trabalhava na empresa, do Lee, que ia vir me acompanhando e ia... Ia junto com você, né? É, aí ele chegou no aeroporto, né? Eu tô lá ansioso. Eu cheguei, tipo assim, eu saí de Salvador, tipo... Uma hora, meu voo ia sair só 11 horas da noite. Que é esse que tiraram esse voo. Aham. Aí eu cheguei lá em São Paulo, tô lá esperando o horário do voo, né? Cansado, morrendo de sono. Aí quando o... Como é o nome dele, rapaz? Eu não tô lembrando. Eu sei que ele trabalha no escritório do Lee. Aí ele falou assim... O Muriqui tá vindo pra cá, porque ele perdeu o voo lá no Rio de Janeiro. Ele vai no mesmo voo que a gente. Aí eu falei, ah, que beleza, então. E o Muriqui já tava no Gansu. É, o Muriqui tava no Gansu já. Já tava, já. Já tava. E ele jogou lá no Vitória também. Daí vocês acabaram indo juntos no voo. É, aí só que, tipo assim, eu falei com o Muriqui ali, entrei no avião, Oscar. Sabe onde eu acordei? Quando o avião pousou no Catar, aí eu dormi 14 horas direto. Eu não comi nada. Não comi nada. Tava morto, tava morto. Tava morto. Passei o Réveillon na Bahia. E daí, quando você chegou na China, como foi a recepção? Aí eu cheguei no Catar e tem a resenha ainda disso. A gente tava indo no ônibus, né? Porque fica 3, 4 horas. Aí o Anderson olhou assim pra mim, o Anderson Martins, o que aconteceu contigo? Eu falei, por quê? Ele falou, como é que tu consegue dormir 14 horas no avião? Aí eu falei, velho, eu tava, tava cansado, deitei. Foi despedida, foi despedida. É, deitei aqui, ó, nunca tinha viajado na executiva, deitei e dormi. Acordei no Catar. Ele, não, tu não vai conseguir dormir agora 8 horas até a China. Oscar, eu comi. Dormiu já de novo. Oxe, acordei em Guangzhou. Quando eu cheguei em Guangzhou, quando eu cheguei em Guangzhou, eu coloquei minha roupa pra trocar num aeroporto, sabe? Botar um blazerzinho, botar um casaco. Quando eu cheguei lá, quando eu saí do avião, eu tava com uma camisa mais fina que essa. Quando eu botei a cara assim, tava um frio, meu irmão, um frio. É frio? Frio demais, tava em Guangzhou, em janeiro, dia 5 de janeiro. Ah, janeiro é um pouquinho. Tava muito frio. Não, pra mim, lá em Salvador, Rio de Janeiro, tava muito frio, Jerry. Aí quando eu saio lá, tinha um bocado de torcedor. Aí eu tenho essa foto até hoje, assim, o menino tenta me beijar, tá com a plaquinha do Botafogo. Aí, quando eu olho assim, o Nuno, oi, Carla, oi, Carla, seja bem-vindo à China. Aí eu olhei assim, eu falei... Tradutor, tradutor. É, eu falei, o Nuno fala português, tá coisa linda, então. Eu não sabia, eu não sabia. Achei o chinês aqui de falar português, ó, você vai ficar comigo aqui. É, já veio. Onde o manhã for, você vai junto, meu filho. Nossa, eu sei que tava um frio, velho, tava um frio. O aeroporto gigante ali em Guangzhou. Eu falei, caraca, velho. Mas e aí, o que que... Aí começou, aí depois... E aí, como que foi a história no Guangzhou? Porque a história sua no Guangzhou é muito bonita. É, foi fantástico. Você ganhou tudo, você ganhou vários títulos no Guangzhou. Você ganhou duas Asia Champions League com o Guangzhou. Você se tornou o maior artilheiro do Guangzhou e da história do campeonato chinês. Então, pô, foi muito legal. Lógico, você fez alguns gols pelo Xangai também. Teve uma passagem legal pelo Xangai. E o cabelo também, né? Não, o cabelo tava top. O Guangzhou, a sua chegada no Guangzhou foi sensacional, né? Então, aí quando eu cheguei em Guangzhou, aí tinha um... Eu fui pro hotel do Guangzhou. Aí teve o jantar, né? No encontro ali dos jogadores que alguns iam se reunir, mas iam pra seleção. A maioria dos jogadores naquela época já estavam... Do Guangzhou, tava na seleção. Aí fui com os meninos pra pré-temporada. Aí o primeiro treino ali também tava ansioso pra conhecer o Lipe, né? O Conca também tava naquela... Diz-se se ia voltar ou não pro Guangzhou. Porque ele queria sair, não queria ficar, porque não tava gostando. E o Muriqui também. O Muriqui tava... O Muriqui era a estrela do Guangzhou naquela época, né? Até hoje tem um... Fez uma passagem fantástica na China também. Acho que é um dos jogadores mais conhecidos na China pela história que ele fez aqui. Merecido também. Aí fui pra uma cidade fazer a pré-temporada. Aí o primeiro treino... Pô, tô lá treinando, né? Eu não entendo. Eu entendo algumas coisas hoje de italiano. Aí tô treinando lá, fazendo trabalho lá. E o Lipe falou... Esse é o jogador que o... O meu filho falou que jogava na Europa? Ah, velho. Eu guardei isso pra mim até hoje. Não sei como é que... Você que fala italiano... Como é que ele fala? Repete aí. Tu quer jogar? Tu é na Europa? Qual é esse tu que é jogar? Sim, é isso aí mesmo. Quando ele falou isso aí... Não sei se ele meteu um palavrão ali no meio, né? Tipo assim... Uma posta de bola. Aí eu falei... Rapaz, o cara tá me cornetando já no primeiro treino. Eu falei... Nossa, eu tenho que mostrar serviço aqui. Aí comecei. Aí a gente foi fazer uma pré-temporada. A gente ficou uns 15 dias treinando na China. A gente foi pra Espanha. Aí ficamos lá em Cadiz. Aí na pré-temporada lá... Tipo assim... Tava o Conca, o Muriqui e o... Lucas Barrios. Que jogou no Borussia. Sei, sei, sei. Ele era o número 9 do Guanzo naquela época, né? Aí tipo assim... Eu vim pra... E começar a jogar no lugar dele. Aham. Aí tipo assim... Ele me botava no segundo tempo. Aí eu falei... Ah, vou dar a vida agora. Aí comecei a fazer gol. Aí os meninos chineses já estavam aqui. Eu falava... Não, tem que botar tudo pra jogar. Falavam não pra mim, né? Que eu não entendia nada. Mas falavam pro tradutor. Aí começou... Aí tinha aquela expectativa... Porque só podem... Poderia três jogadores estrangeiros ser inscritos na Champions da Ásia. Aí eu, pô... Tava na expectativa. Pô, fui contratado, eu vou ser inscrito. Não fui inscrito não na Champions da Ásia na primeira fase. Aí todo mundo falou... Não, você tá chegando agora. Tem que se adaptar. Eu falei... Não, tá bom. Pra mim tava tudo lindo naquela época. Aí ele começou a me botar no... No jogo no campeonato. Aí fomos jogar o jogo da Super Tassi. Que é o campeão do campeonato chinês. Contra o campeão da Copa. Contra o campeão da Copa. Aí ele me colocou de tudo lá. Você jogou? Joguei dez minutos contra o Tiansu. Dois a zero pro Tiansu. No nosso estádio. Aí eu olhei assim. Falei, caraca. Será que sou eu? Pé frio. Tipo assim. O time sobrou no campeonato. O time ganhou todo o campeonato. Nossa, aí os caras... Aí, pô... Esse é o jogador que vai ser o número nove do Guão Azul. Todo mundo... Cornetando. Aí logo... É isso que eu te falo. Que um jogador precisa de sequência, pô. Mesmo se você não jogar o primeiro jogo... Bem. O treinador tem que te dar sequência. Você se enturmando. E se você chegar num lugar novo... Aí eu lipo foi e me embarrou no primeiro jogo do campeonato. Depois desse jogo, teve o primeiro jogo do campeonato. Aí eu falei... Ah, é hoje. Aí jogamos contra o Xangai e Xanxin. Que hoje eu acho que não existe mais. Xanxin. Xanxin. Aí o primeiro tempo... Zero a zero. Dei uma bicicleta lá. Até hoje eu gosto de dar bicicleta. A bola passa lá e a torcida já... Já vem uma coisa diferente. Aí começou o segundo tempo. Eu lembro como foi. Dominei assim e já chapeei. Não, minto. O Xangai tocou pra mim assim. Eu já girei e chapeei. Um a zero. Aí no outro lance o Xangai tocou pra mim de esquerda. Aí já ganhei a torcida. Aí já começou. Aí no segundo jogo já fiz três gols. Aí no terceiro, dois. Aí no quarto, mais três gols. Aí fez 120... Aí eu já fiquei confiante, sabe? Tipo assim. Mas também era muito... Dentro de campo era muito fácil jogar com o Conquer e com o Muriqui. Porque a gente se entendia... Assim, a gente se entendia muito bem. O que é a relação com os jogadores chineses? Até hoje é a melhor possível. A minha relação eu não falo. Você vai conversar ali em campo como é que era. Porque não tinha o Nuno, o tradutor ali em campo. Então, mas é isso que eu te falo. A linguagem do futebol é universal, pô. É. Você se entende ali com o jogador no olhar. Tipo assim, você vai fazer um movimento. Às vezes a gente erra, né? Mas a maioria das vezes você... É, você consegue. Consegue acompanhar. Consegue se entender. Mas, assim, depois que eu comecei a fazer esses gols, aí tipo assim, eu dei uma respirada e falei, nossa, agora vai. Aí não joguei a primeira fase da Champions da Ásia e o time tava muito bem. Ganhando todos os jogos eu ia assistir, né? Não jogar, mas... De torcedor. Era torcedor. Aí falei, nossa, eu tenho que ser inscrito nessa segunda... Aí fomos... Aí teve umas férias em junho. Mas qual que foi os três, então? Os três estrangeiros inscritos? Foi o Conca, o Muriquinho e o Lucas... E o Lucas Barrios. Tá. Aí, tipo, no meio do ano teve umas férias. Tipo assim, 15 dias, 20 dias. O Lucas Barrios saiu? É, então. Aí fomos pro Brasil. Aí quando fomos pro Brasil, o Lucas Barrios não quis voltar. Aham. Porque ele viu que ia sobrar pra ele, sabe? Porque eu tava bem fazendo gol no campeonato, ele não tava... Aí o jogador percebe quando o clube... É, ele sente já, né? É, aí tipo, teve um atritozinho com o gol azul e ele não voltou. Aí era tudo que o clube queria também. Um abreche pra me inscrever. Aí eu fui inscrito na Champions, a gente jogou seis jogos. Eu fiz seis gols nos seis jogos. Ah, que coisa linda. Primeiro, na minha estreia, eu fiz um gol que eu acho que é um dos gols mais bonitos. Tipo assim, eu tabelei com o Moriqui. O Moriqui toca pro Conca, o Conca segura a bola assim de calcanhar, só dá uma deixadinha assim pra um atacante, ô, coisa linda, véi. Sozinho. Sozinho, ó, toma. 1x0. E foi que ano isso aí? 2013. 2013. 2013, aí na final, com esse cabelão bonito aí... Você fez o gol, você fez o gol na final, né? Nas duas finais. Nas duas finais. A gente foi jogar, a primeira final foi na Coreia. Nossa, pensa num lugar frio. Coreia é frio mesmo. Tô vendo aquela vez que a gente foi lá em 2017. É, Coreia é bem frio. Minha mão ficou gelada. Aí foi o primeiro jogo lá. Pô, estádio lindo lá na Coreia. Aí, começa o jogo, cinco minutos, 1x0 pros caras. Aí eu falei, caraca, vai dar ruim. Aí, um escanteio assim, uma coisa que a gente treinou, véi. Tipo assim, o Lipe falou, que é o auxiliar, né, que ele falou. Hoje você vai ficar nesse posicionamento. Aí eu fiz um movimento que ia pra frente, o volantezinho que era o capitão e bom jogador coreano. Foi tentar me acompanhar. Eu voltei. Quando eu voltei, os caras, sabe quando você vê a bola assim na sua? É agora. Nossa, a bola, quando eu vê assim, eu cabecei pro chão, 1x1. Aí fui lá, atravessou o campo lá pra minha torcida. Aí depois a gente virou o jogo, 2x1. O Gaulinho fez o segundo gol. Aí, no finalzinho do jogo, os caras empataram. 2x2. Aí, o jogo em casa. Aí, a decisão em casa. Acho que foi dia 11 ou dia 9 de novembro, a segunda final. Aí, em casa... Tem poucas torcidas aqui na China, igual a do Guangzhou, hein? É, então... É uma boa torcida. Tem poucas. Nesse ano aí, a torcida fazia fé, já era linda. Aí, Oscar, a final, né, naquela expectativa, aí eu falei, caraca, a gente tem que conquistar esse título. Título que todo clube da China sonha em conquistar. É, todo aqui é o objetivo dos chineses. E era o objetivo também do Lipe, sabe? Era o único campeonato que ele não tinha conquistado, a Champions da Ásia. Ele queria muito conquistar esse título. E, nossa, aí começou o jogo, aquela pressão, a torcida fazendo a festa. Aí, no início do segundo tempo, assim, tipo assim, eu tava jogando aberto pela direita. Porque o Lipe viu que o lateral esquerdo, que era até brasileiro, tinha dificuldade na marcação e ele queria que eu fizesse essa diagonal. Quando o Muriqui pegasse a bola, eu fazia o facão. Como é que eu falo em italiano? Ele falava o facão, faz o... Não lembro agora como é que ele falava. Aí, a gente ficou treinando isso. É, quando o Muriqui pegou a bola, assim, é o destino também, que tinha que ser. A bola, tipo assim, vem pra trás, sabe? Eu já tinha... Eu tava tão rápido naquela época que eu já tinha passado a bola. Aí, eu consegui puxar a bola assim. A bola ficou na frente, assim, velho. Sabe quando é uma coisa que não é você que faz... Parece que é Deus te ajudando, assim. A bola ficou na minha frente. Eu falei, cara, o que é agora? Aí, eu olhei assim, pro lado, tá o... Não vou lembrar o nome dele. Quando eu olhei pro lado, tá o lateral tentando... Não, é brasileiro. Tentando me acompanhar. Aí, eu só coisei meu corpo, assim, agitei meu corpo, chapei no canto de carro, 1x0. Aí, quando eu fiz o gol... Não, e tipo assim, quando eu caí, que eu vi a bola entrando, assim, eu falei, nossa, é o gol do título, velho. Já pensou isso ali, caindo ali? Quando eu vi, assim, eu falei, é gol, é gol, velho. Eu consegui fazer tudo certo, é gol. Foi gol. Quando foi gol, assim, eu só não ouvi mais nada. Só a torcida. Aquele barulho. Aí, o treinador tinha falado que eles iam ser campeão. Aí, eu metia pra eles. Aqui, quem manda é a gente? Aqui é igual a azul. 1x0. Aí, acabou que o... 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 O Seu empatou. 1x1. Aí, ficou aquela tensão. Aí, acabou o jogo. Mas, continuou o ganho. Acabou o jogo, aí veio o Conca. Aí, abraçou o Conca. Queria pegar a bola, queria guardar. Aí, pô, quando eu tô assim... Olhando assim, falei, caraca, a gente é campeão. Não, mas peraí, 2x2 lá, 1x1 aqui. Foi gol pelo... Foi gol do Conca. Então, você fez o gol do título. Eu fiz o gol do título. Aí, Lourenço, quando eu tô assim... Olhando, cara, a gente é campeão. Quem é que eu vejo assim, em frente? O Lipe. Nossa, quando ele vem assim, correndo, velho. Ele me abraça e ele pula assim, no meu colo. Treinador, né? Treinador, porra. Você falou pra ele, aquela hora lá? Eu falei, conseguimos. Eu sou o cara que tava lá na Europa. Não, tipo assim... Tipo assim, pra ele, tipo, a família dele toda tava ali. Tipo assim, não sei o que que passou na cabeça dele, né? Mas, tipo assim, ele... Tipo assim, o filho dele tinha apostado e tinha dado certo. A gente conseguiu conquistar aquele título. E pra mim também, eu tenho essas fotos aí. Mas sem desmerecer os outros títulos aí que a gente falou, esse você acha que foi o mais importante da sua carreira? Ou que você tem uma lembrança mais... Ah, eu acho que... Esse tá muito... Me parece emocionado até. Acho que esse foi o mais importante. Acho que esse foi o mais importante. Mais marcante, né? É, foi o mais marcante, sim. Não só pra mim, mas também pro... Pro Guangzhou, pra torcida. Foi o primeiro, foi o primeiro campeonato asiático que eles ganhavam. Esse dia eu tava vendo os vídeos também, os bastidores. Que a gente não tem acesso, né? Que o torcedor, quem não conseguiu... Ir pro estádio, vir em outro lugar. Imagina aí pro torcedor.